E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o LEGO Worlds, né? Vamos aí continuar a missão aqui nesse mundo, né? Mas antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui um personagem. Tem vários personagens aqui, eu vou mostrar um por um pra vocês, aí hoje eu vou pegar essa caveira aqui, ó. Cadê a caveira? Calma, calma. Só apertar aqui, essa caveirinha aqui, o esqueleto, ela consegue entrar embaixo d'água ali pra gente conseguir coletar algumas coisas embaixo d'água, né? É mais fácil. Vamos ver aí. Ela também dá susto, viu? Aperta o bolinho aqui, ó. Olha lá, deixa eu virar pra cá. Olha lá. Ela dá um susto na gente, galera. Olha que da hora. Não dá, né, cara? Os caras falam os negócios da hora. Olha lá. Então vamos usar ela aqui, ó. Tem uma missão que eu acabei apertando em cima, ó. Deixa eu fazer ela depois, né? Vendo essa mulher aqui. Vamos descer aqui. Vamos coletar aqui embaixo d'água. Ela não tem pulmão, não tem nada, não tem fígado, não tem nada. Então ela vai acabar descendo, né? Vamos pegar aqui o primeiro. Fazer umas coletas aqui. Calma, tem mais coisa pra cá. Aqui, deixa eu ver. Descobrir. Pra cá não tem. Deixa eu só recolher, que a gente vai andar mais rápido. Vai! Vai! Ah! Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. É, aqui no caso aqui é um sertão, não sei, né? Lugar de faroeste. Não vai ter tanta coisa aqui na água, parece, né? Ó, será que tá pra descer ali? Desce? Mas não vai ter muita coisa aqui, não. Depois nós vamos voltar nos mundos anteriores lá pra gente pegar alguma coisa, né? Ficou bastante coisa lá pra trás, né? Vamos voltar pra cá. Será que tem alguma coisa pra pegar aqui? Não. Onde que eu tô indo? Ah, tá. Voltei. Não lembro que tá escuro aqui não, mas beleza. Ó, vamos trabalhar com a nossa caveirinha então, beleza? Cadê a tua missão aqui que tava aqui? Esse cidadão. Vamos falar com ele aqui, ó. Deus livre, o vaqueiro ficou preso. É melhor você tirar ele dali, antes que ele aqui apareçam bandidos. Opa, saí fora. Vai lá e apertar o X, beleza. Então temos que tirar o vaqueiro lá de baixo. Tem que usar a ferramenta de... Ah tá, deixa eu pegar a ferramenta aqui. Ferramenta de paisagem, né? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Deixa eu diminuir o tamanho. Vamos quebrar isso aqui. Remover. Será que eu removo? Ah, agora sim. Remover o que... Vamos diminuir pra não mexer muito no ambiente. Desce mais um pouco. Opa, volta. Sobe. Aqui, aumenta. Aqui pro lado e tal. Vamos ver se vai dar já. Beleza. Mais um, eu desci um pouquinho. Opa, volta. Aqui, pronto. Talvez eu estou fazendo certo, né? Aqui também. Vamos deslossar tudo aqui. Deixa eu descerar um pouco. Tá que é isso aí mesmo, deixa eu ver. Aí, aqui. Certinho. O cara está pulando ali. Talvez ele esteja contente. Aqui. Opa. Opa, calma, calma, calma. Eu acho que tem que construir alguma coisa pra ele aqui. Vamos mudar aqui a ferramenta. Levar. Aqui, aí levar. Ver se é isso. Mas deixa eu ficar mais distante. Vamos diminuir. Será que eu tenho que pegar um outro... Ah, não. Deixa eu ver aqui. Um quadrado mesmo. Pronto. Vamos lá. Vamos levar o terreno pro cara... O vaqueiro aqui, né? Deixa eu ver se está certo. Tem que pegar as manhas com esse... Esse negócio aqui que está osso. Vamos lá. Vamos erguer, então. Opa, será que é isso? Então, sobe. Cara, é isso mesmo. Isso está preso, não sei. Vamos levar mais um pouco. Calma aí. Ah, beleza. Consegui um tijolo, hein, ó. Ué. Não deu tijolo? Opa, o que é aquilo lá em cima? Ah, galera. Esqueci de mencionar aqui, ó. Tem uns balões que você consegue... Comprar itens, ó. Vamos comprar aqui, então. Calma aí. Isso aqui a gente vai usar durante o jogo. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. 1.500 moedas. Vamos comprar. Vamos comprar. Você vai estar aqui vendendo para nós. Bomba grande. O que é isso aqui agora? Vamos comprar. Pronto. Ganhamos o troféu ali, né? Barganha, sei o que lá. Vamos ver. O que é isso aqui? Vamos comprar. Agora o coraçãozinho aqui, cara. Não tem dinheiro para isso. Quanto dona? Nem sei se deve comprar tudo aqui, mas... A gente consegue pegar moeda na coletânea. Consegue pegar moeda. Sai daí, cara. Sai daí, rapaz. Oxi. É. O hackeiro continua lá de boa. Não estou entendendo. Será que tem mais missão ainda? Vamos assustar o ser. Ah, dá para a gente comprar aqui. Vamos comprar ele. Calma aí. Ah. O parceiro dele lá. Mais um personagem. Prospector. Aqui não. E aqui lá. Oxi. Bandido? Será que tem que bater no bandido ali? Vamos socar a bota no bandido. Vamos lá. O que é isso aqui, rapaz? Olha, olha. Toma. Ué, é raro de ficar vira baixo. Parece que está doido. Ah. Não, como é da... Bom, essa missão aqui foi concluída. Tem mais uma que eu tinha visto como mulher, né? Deixa eu ver no mapinha ali. Por que está vermelho aqui aí? Tem mais coisa? Vermelho não. Rosa, né? Ah, se caí, velho. Ah. Caiu, desmontou inteiro. Sobe. O que você está fazendo aí, barço? Vai levar um susto. Bom. Talvez não esteja... Ainda não está liberada a missão, né? Vamos continuar, então. Eu comprei todos esses negócios aqui. Será que eu já descobri tudo que está aqui? Deixa eu ver. Não. Não. Já peguei. Aqui acho que já foi tudo, né? Beleza. Vamos embora. Ó. O boi dormindo aqui, ó. Vamos pra cá. Cadê a próxima missão? Lá na frente. Deixa eu ir em primeira pessoa pra ver. Não andei em primeira pessoa ainda, né? Vou passar aqui, ó. Já descobri isso aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Olha lá. Escorpião, cara. Que legal. Escorpião. Descoberto. O que é esse cara aqui? Oxê. Não, beleza. Vamos sair do modo primeira pessoa. O que é esse cara que tem, será? Bom, não tem nada. Será que vai dar pra descobrir esses caras aqui? Deixa eu ver. Não. Não pode ainda. Também não. Vamos lá pra aquele ponto verde lá no mapa, lá em cima, lá. Ah, é. Tipo uma fazendinha aqui, né? Vamos ver o que tem que fazer aqui. Pois não, senhor. Eu construí parte da minha casa, mas preciso descansar. Pode terminar pra mim? Nossa. Esse personagem quer que você construa uma estrutura para ele. É possível cumprir os requisitos construindo algo básico. Porém, o que ele realmente quer é algo magnífico. Algo que possa mostrar para os amigos. Que possa usar para dar umas festas. Algo que, acho que você já entendeu. É, vamos ver, né? Nossa, quanta coisa ali. Então, deixa eu ver tudo que eu tenho aqui pra construir, né? Cadê? Casa de Doce, Celeiro. Ixi, tem nada aqui, mano. Quer construir algo magnífico. Isso que quebra as pernas. Não sei o que é pra construir. Celeiro ali. A casa de Doce vai ficar satisfeito. Vamos ver, né? Deixa eu puxar pra trás. Vou colocar a casa de Doce, que eu vou ver se ele vai gostar. Opa, ele gostou da igual coisa ali já, hein? E agora? Não sei o que foi que ele curtiu ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que eu tenho aqui na minha mão, né? Deixa eu ver. Celeiro. Celeiro. Cera do quê? Cera de cadeia. Nossa. O que tem aqui? Barril, tal, não quero. Feno também não quero. É, ficou meio difícil aqui essa missão, hein? Deixa eu falar com ele de novo. Ficou feliz com isso, parceiro? Esteja à vontade pra continuar construindo. Nossa. E agora? Deu uma maçã verde. Pô, esse cara aqui eu vou ter que pegar ele. Corre, corre. Corre, velho, corre. São os encrenqueiros. Ele tem bastante coisa que a gente pode pegar aí. Só que tem que dominar ele aqui, né? Vamos ver se eu consigo. A caverinha tá muito pesada. Eu acho que ele não consegue ir. Aê, aê. Será que eu vou ganhar o bloco? O que eu vou ganhar aí? Derrota do encrenqueiro. Ah, ganhei um bloco. É isso? Ah, construtor explorador. É, vamos... Estamos na corrida aí pra ser o mestre construtor. Vamos lá, vamos embora. Agora eu perdi o dinheiro. Ah, está ali. O celeiro está ali. O que mais que eu posso construir aqui nesse celeiro? Nesse lugar, cara. Esteja à vontade pra construir. Está pronto pra... Não, outro vaqueiro mesmo. É o mesmo cara? Engraçado, parece que mudou a missão aqui. Deixa eu... Deixa eu vir aqui atrás, espera aí. O cavalo quer uma maçã. Deixa eu dar uma maçã ao cavalo. Calma aí. Ah, está aqui nos meus íquens. Não. Cadê? Como que faz pra ir lá mesmo? Aê. Calma, calma, calma. O que você vai me dar? Ah, deu um monte de moeda e eu dominei. É isso? Deixa eu colocar você aqui. Clica procurando buscar o seio. O que é esse negócio azul aqui? Ah, tá. Será que tem uma coisa pra vender pra nós aí? Maçã, tá? Não, é isso que eu quero. O que é essa maçã assim lá, hein? Não, sai fora. Eu não quero ser mais, não. Descobri isso aqui. Formigueiro. Vamos voltar lá, ver se eu consigo pegar mais algumas vacas. Não, eu desisto dessa missão. Tá difícil passar ela. O que é aquilo ali, cara? O cavalo esqueleto? Ô, louco. Ah, não, vou pegar isso aqui. Vai, vai. O que é isso? Dá pra subir nele? E aí, cara? Que doideira. Cavalo esqueleto, olha lá. Ô, louco. Da hora. Legal pra caramba, velho. Vamos dar um rolê aí. Missão da vaquinha lá. Não teve jeito. Depois eu faço um off. E aí, depois eu falo pra vocês como que foi. O que é isso aqui? O cara tava com o tijolo amarelo na mão. Nossa, o cara descendo além nele. Bom, vamos andar aqui embaixo com o nosso cavalo, vamos ver. Ah, o cavalo não flutua não. Não afunda não, ele flutua. Vamos lá. É, voltamos pra fazenda aqui, mas... Felizmente o camarada aqui não... Vai ficar sem as vacas dele. Será que tem uma coisa pra gente descobrir aqui? Calma aí. Nada, né? Galera, eu ficando por aqui. Opa. Ó o maluquinho aqui. Vamos pegar um bagulho dele. Não é pra água não, velho. Então, sobe. Deixa eu mudar o personagem aqui, só pra mim se o peixe não muda. Nossa, a caveirinha quebrou as pernas, ela afundando desse jeito aqui. Vai, velho. Vai, vai embora. Deixa eu ver se foi num lugar mais... Mais... Coisado. Deixa eu... Ah, agora sim. Agora eu pego ele. Vai, isso vai me dar, velho. Esse bagulho aí. Vamos pra terra. Vai, isso. Vai pra o que eu quero dizer. Vai. Pra terra. Isso. Sobe. Nossa. Nossa, ele não apaga. O cara é liso, velho. Sobe. Tá na parte funda aqui, mas é difícil. Vem, vem, vem. Tá ficando caro de novo, hein. Olha, que cara mais chato. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Nossa, mas fica vendo o pulo, velho. Vai pra lá. Sobe aí, sobe. Nossa. Caramba. Vixe, vamos, filho. Vai, ainda fica esperando ele, bicho, sem vergonha. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe. Hum, sobe, velho. Fazer ele naquela parte rasa, na parte mais baixa da montanha. Isso, vai. Agora cê vai. Sobe. Aí, agora eu pego, filho. Vai, 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 sobe. Dá hora pra trás, vindo aqui, ligeiro, velho. Aê. Nossa, mano, eu peguei o bicho ali, nada a ver. Aê. Ah, mas errei. Quase que eu peguei. Aê, moleque. Ferrou. O que que é isso que cê vai me dar? Telhado curvo. Isso aqui é pra futuras construções, galera. Quando a gente acabar o planeta, as missões principais, a gente vai pra futuras construções. Deixa eu mostrar esse outro, pô, não vou mostrar agora, mas deixa eu voltar pra caveirinha, depois a gente vem com esses daqui. O que que cê quer, cachorro? Ah, já dei a casinha pra cê já, será? Deixa eu ver se já, eu descobri já ele, eu acho que é um lobo, parece, não sei. Tô, vê. Um cão. Eu descobri algum cão diferente aqui já, né, beleza. Galera, vamos voltar pra nave lá e vamos encerrar o vídeo. Criar a nave. Quero voltar lá no primeiro planeta lá pra gente pegar as coisas que tão dentro da água lá, lá, com, embaixo d'água, né, com a caveirinha aqui, daí é mais fácil. Vamos entrar, vamos construir alguma coisa aqui, deixa eu ver. Doze. Botava mais, falta mais três, três bloquinhos amarelos pra gente abrir um novo mundo. Mas beleza, galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, favorita, deixa seu comentário aí. Deixa o joinha clicando no gostei, compartilha nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.